Bom dia! Estranho, né? Por que falar bom dia? Porque se de repente você está assistindo esse vídeo à tarde, à noite, enfim. Eu digo bom dia, por quê? Porque a ideia desse vídeo é que você tenha um bom dia. Nós vamos falar sobre esse best-seller aqui. Não vamos só falar, vamos estudar, vamos entender o quanto esse livro é importante. Eu estou falando do milagre da manhã. E eu gostaria de deixar uma perguntinha aí pra você. Pra você ir pensando em quanto roda a nossa vinheta. Qual é o seu maior empreendimento? E aí, pensou? Já tem a resposta? O seu maior empreendimento é a sua vida. E como que você tem levado ela? Você tem se preocupado em levar ela pra um novo nível? Um novo grau? Tem estudado? Tem se preparado? Tem se capacitado? Tem procurado sempre estar melhorando a cada dia? E esse livro aqui, o Milagre da Manhã, ele fala muito sobre isso. Então, a primeira parte que é importante você saber é o seguinte. Nós não temos o controle das coisas que vão acontecer conosco. Mas, nós temos o controle de saber como nós vamos agir com esses problemas. Problemas. É óbvio. Problemas nós temos no serviço, na parte amorosa, pessoal, enfim. Problemas nós temos aos diversos. E aqui no livro, o Hal Harrod, o autor, ele deixa bem claro que nós temos que nos preocupar não com o que aconteceu, mas como nós vamos reagir a isso. Bom, como eu tinha falado do Hal Harrod, primeiro, né, pra gente entender o livro aqui, vamos entender um pouco como que foi a vida dele, a inspiração que ele teve pra ele poder fazer esse livro. O Hal, ele teve um problema muito sério, né, ele teve um acidente de carro, onde ele chegou a perder até mesmo massa cefálica. Ele ficou em coma durante seis dias, ficou numa situação extremamente grave. Quando ele acordou, os médicos olharam pra ele e falaram, olha, infelizmente nunca mais você vai poder andar. E também descobriu que estava sem a namorada dele. A namorada dele havia deixado ele após saber dessas coisas ruins que tinham acontecido com ele. Era motivo suficiente pra ele baixar a cabeça e, como dizem, né, deixar a vida levar. Mas não, ele quis fazer diferente, quis provar pros médicos que eles estavam errados. Porque ele teve diversas fraturas no acidente de carro, mas ele sabia que se ele tivesse uma mentalidade positiva, se ele pensasse bem em como reagir àquela situação, o acidente já tinha acontecido. Agora é o que eu falei pra vocês. Como a gente vai lidar daqui pra frente? Muitas pessoas, elas ficam presas nas coisas que aconteceram. Mas agora é hora de olhar pra frente. Ver como que vamos reagir de acordo com essas situações que acontecem com a gente, que muitas vezes são indesejadas. E aí o Hal, ele criou umas práticas, umas técnicas, que ele trouxe aqui nesse livro, no Milagre da Manhã. E nós vamos entender todas as técnicas que fizeram desse cara que teve morto até por seis minutos, porque ele teve uma parada cardíaca, demorou seis minutos pra voltar, ficou seis dias em coma. E aí vocês vão entender, né, como que ele conseguiu se reerguer de tudo isso. E hoje, olha só, ele é um corredor de ultramaratonas. Então ele corre aquelas maratonas gigantescas lá. Então pra você ver que é possível sim. E tem uma frase aqui muito legal, no livro que o Harold coloca, que é uma frase do Jim Rohn, que ele fala o seguinte. Seu nível de sucesso raramente excederá a seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se torna. Essa frase de Jim Rohn mexeu bastante com o autor do livro. Então ele viu que nós temos que sempre crescer um nível a cada dia. A cada dia ser melhor que o outro. Eu gostaria até de usar uma frase aqui do Cortella, um autor, um filósofo brasileiro fantástico, que ele fala o seguinte. Nós temos que ser uma versão melhorada de nós mesmos. E também ele fala o seguinte. Será que a gente está fazendo o nosso possível? E o Raul, nesse livro, ele questiona bastante isso. Será que nós, enquanto tanto do lado profissional, tanto do lado pessoal, será que nós estamos fazendo o nosso possível? Tem uma frase do Cortella que fala o seguinte. Não é fazer, você tem que fazer o melhor do mundo. Não. Mas é o seu melhor, enquanto você não tem condições melhores de fazer o seu melhor, melhor ainda. É meio trava-língua, eu sei. Mas olha que fantástico. Não é pra você fazer o melhor do mundo. Mas é o seu melhor, enquanto você não tem condições melhores de fazer o seu melhor, melhor ainda. Então, é isso que esse livro trata. De você subir um nível de cada vez. Né? Para os amantes de videogame, para você upar. Né? Para você subir. Então, um nível de cada vez. Então, todos nós queremos estar no nível 10. Mas será que nós estamos procurando, de fato, esse nível 10? Então, vamos ver agora alguns hábitos que o livro traz para a gente, que é muito importante para a gente conseguir melhorar a nossa produtividade, e conseguir atingir um novo nível na nossa vida. Vamos lá? Então, no livro, que ele fala o seguinte, o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas, é porque são técnicas e hábitos que nós temos que criar para conseguir alavancar ainda mais a nossa produtividade, o nosso desenvolvimento no dia a dia. Ou seja, é aconselhável que assim que você acordar, a primeira coisa, já vai lá, beba pelo menos dois copos de água. Por quê? Você tomar água em jejum é bom porque ajuda a acelerar o metabolismo, dá oxigênio ao cérebro, e durante a noite é comum que a gente desidrate. Nós desidratamos dormindo. Então, na hora que acordar, já uns dois copos de água em jejum, para ir somente depois partir para a refeição. No livro, ele deixa claro que é importante a gente acordar pelo menos uma hora mais cedo do que a gente está acostumado a acordar. Mas aí você se pergunta, né? Poxa, mas eu já acordo muito cedo. Então, pelo menos uma meia horinha mais cedo, para fazer todos esses processos, que serão um total de seis, que eu vou estar passando aqui para vocês, um por um, para te ajudar a ser mais produtivo e aumentar aí o nível de satisfação que você tem consigo mesmo. O primeiro ponto é silêncio. Nós temos que trabalhar em cima do silêncio. Isso mesmo. Então, separe ali em torno de cinco a dez minutos. Faça meditação. Se você tem dificuldade de fazer meditação, no YouTube hoje tem uma infinidade de vídeos lá, que as pessoas ensinam a fazer meditação, uma meditação guiada, onde você vai ouvindo ali a voz da pessoa, e aí você vai realizando a sua meditação. Ou se você não tem esse hábito, não gosta, tal, legal. Uma oração, de repente, né? Um silêncio, lá no silêncio do seu coração, você poder fazer essa oração, essa meditação. Isso daí é muito importante. O segundo passo são as afirmações. O que seriam essas afirmações? É você gravar lá no seu subconsciente, né? Você afirmar o que você quer, de como que vai ser o seu dia, suas metas, seus objetivos, o que você vai alcançar. Então, anote também, você pode anotar, ler esses objetivos, e pense em quem você vai se tornar. Lembra? Que é aquilo que a gente falou, de levar você para o próximo nível. Então, o segundo ponto são as afirmações. Então, são aqueles mantras, né? Que você vai colocando, poxa, eu vou fazer isso, eu vou conseguir tal coisa. Então, se alimente dessas boas vibrações. Terceiro ponto, são as visualizações. Vou dar um exemplo aqui, que grandes atletas olímpicos, principalmente, eles têm esse hábito de visualização. O Michael Phelps, que dispensa aqui apresentações e comentários, ele tinha o hábito de sempre chegar antes, olhar a piscina, né? Às vezes ele chegava, não no dia da prova, mas no dia antes, olhava a piscina e visualizava, fazia aquele processo de afirmações, aquelas visualizações, dele nadando aquela prova. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntavam para ele, e aí, Phelps, você ganhou mais uma, tal? Ele falou, é que eu já tinha disputado essa prova dez vezes, vinte vezes, antes de fato ela acontecer. Por quê? Porque ele visualizava aquilo, e ele visualizava a vitória, sempre trabalhando em cima dessas afirmações. Nós podemos até fazer um exercício aqui. Feche o olho, vamos lá? Vou junto com vocês aqui. Então, vamos lá. Feche o olho, respire, inspire, e pense lá no seu ambiente de trabalho, as suas tarefas, o que você tem que desenvolver, um ambiente tranquilo, sem estresse. Pensa que você desenvolvendo com excelência, isso daí já é até uma meditação mesmo, você desenvolvendo com excelência essas atividades, de uma maneira tranquila, e as recompensas que você vai ter. Por quê? Porque a gente sabe, né, que o trabalho enaltece o homem, edifica o homem. Então, é importante, né, a gente trabalhar, a gente desenvolver tudo isso. Então, pense lá, no seu ambiente, trabalhando, sem estresse, e se alimente dessas energias boas. Vá se alimentando dessas energias. Isso é muito importante. Pra o quê? Pra você conseguir visualizar como vai ser o seu dia. Quarto ponto, dessa belezinha aqui. Ele fala o seguinte, exercícios físicos. Exercícios físicos, pessoal, é importantíssimo pra gente se manter. Vou até ler uma frase aqui pra vocês, né? Se você não criar tempo para exercícios físicos, provavelmente criará tempo para tratar doenças. Olha só, é uma frase de grande reflexão que a gente pode ter agora. Porque a gente sabe que o exercício físico vai ajudar o nosso corpo até evitar doenças, inclusive doenças graves. Então, praticar exercício físico é fundamental. Então, logo de manhã, separe ali de 5 a 10 minutos também, faça uma atividadezinha física. Ah, não tenho tempo de ir pra academia logo cedo, é minha rotina corrida. Não tem problema. Levanta, faz aqueles exercícios físicos dentro de casa mesmo, aquelas coisinhas básicas. É importante e vai te ajudar a encarar de frente aí os desafios que você vai encontrar. Quinto ponto, leitura. Procure ler. Procure ler bastante livros. Se você não tem um hábito de ler, poxa, cria uma meta. Qual a sua meta? Pelo menos eu vou ler 5 páginas por dia. Não precisa ser uma meta muito ambiciosa, porque aí você, nossa, eu prometi que eu vou ler 30, 40 páginas e você não vai conseguir. Vai gradativamente. No primeiro mês, 5. No outro, 7. No outro, 10. Daqui a pouco você vai ver que você consegue ler um livro como esse daqui em 2, 3 dias. Tá? Então, o hábito da leitura é muito importante. Importante por quê? Porque ela traz um conjunto de desafios e tem maneira melhor do que a gente aprender se não for os desafios do dia a dia. E que desafios são esses? Esses, né? A gente pode falar aqui o foco, porque você tem que focar ali na leitura, não pode ficar pensando em um monte de coisa. Reflexão, você está lendo um livro como esse daqui, o Milagre da Manhã, você vai fazer diversas reflexões sobre o assunto, imaginação, você está lendo um livro de aventura, um livro de romance, um livro de terror, suspense, poxa, você deixa a sua imaginação te levar. Então, é muito importante nós criarmos o hábito da leitura. Logo, quem muito lê, mais inteligente é e com certeza vai ter uma criatividade bem grande aí para saber lidar com esses desafios que vão aparecer aí no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida pessoal. E agora, o sexto ponto, sexto e último ponto. Escreva. Poxa, se você lê, é importante também você escrever. Ah, mas eu vou escrever o quê? Seus planos, seus pensamentos, suas ideias, suas metas, o que você quer atingir. Então, quando você escreve, ajuda você a descobrir novos meios de como saber lidar com determinadas situações. Tem um livro muito importante que fala o seguinte, o título dele, Abra o seu coração, O poder da cura através da expressão das emoções. Esse livro é de um psicólogo muito famoso que ele identificou durante esse estudo que ele fez que as pessoas que têm o hábito de escrever seus planos, seus desafios, suas superações, elas conseguem se sentir melhor. Ele também descobriu que o ato de escrever ajuda a ter uma reflexão e buscar entender determinados problemas que nós temos. Nós sabemos que na nossa vida acontecem os mais diversos problemas, mas o hábito da escrita ajuda bastante isso. E você escrevendo é uma maneira de auxiliar a organização das nossas emoções e a diluição de algum sofrimento que a gente possa ter. Marcaram aí os seis? Lembre-se, os nossos vídeos não é só para assistir, é para estudar. E se você tiver a oportunidade de adquirir o milagre da manhã, eu super recomendo para você. Esse livro é fantástico. Mas é claro, quer o milagre? Seja o milagre. Então, bora lá fazer o nosso milagre? Até daqui a pouco.